Número 17 Abertura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho Foi eles que pegaram Derruba, derruba, derruba Vamos atrás dele Vai ter que ter na chica da coelha Vai ter que ter na chica da coelha Vamos, cara, cheia da manau Vai ter que ter na chica da coelha Vamos atrás, tem que parar logo Aí, 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 aí Tá pitando, tá pitando Tá, vai cair Vai, 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 vai Cuidado, vai dar um cara em casa Cuidado, vai dar um cara em casa Tá atirando nele Tô Ah, vou ter que botar a gunner Então vai, então vai Balança demais, tô na esquerda Tô na esquerda Ai, carai, não dá pra estabilizar Tá foda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Acabou a munição da outra ganga? Aham Economiza aí um pouquinho, só pra... Vou tentar deixar você bem de lado Entertei Uh Lido Eita porra Caiu? Caiu Um barulho Ah, ele pulou? Vê se alguém pulou de paraquedas Dá uma olhada aí Ai, caralho Tá atirando, tá atirando Uh Tão flitando, tão flitando Tão flitando, lógico Eita porra Uhuuu Boa, detonation Boa Ah, que da hora, velho Pulou um vagabundo Oi? Pulou Tem gente lá no aeroporto Eita porra Um helicóptero forte do caralho isso aqui, mano Ficou na... na... na rapeta Ficou mesmo Ficou mesmo Jimmy Oi? Vamos derrubar um passarinho, cara Hahaha Que lindo My little bunch Oh, tadinho My little bunch Caiu o Frodo O Frodo Tá vivo o Frodo Tá Acho que eles atiraram de gunner de algum helicóptero, viu, detonation? Foi, né? É Foi arma pesada, né? Algum helicóptero parado lá Tchau 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 Tchau